Eu enxergava o SUS assim, e aí quando eu fui para a rede, fez isso. Quando você vai para um hospital, um hospital particular, para ser atendido, você tem que ter um cartão de um convênio ou você tem que ter dinheiro, certo? No SUS não, você chega e você é atendido. Então é rico, é pobre, é de criança, idoso, a gente está presente em todas as situações no dia a dia. Eu recebo lá na unidade básica, por exemplo, gestantes que tinham convênio, que vêm do convênio e que perderam o convênio, e aí tem que ir para a rede básica. E elas mesmas falam, gente, a gente não imagina que é assim. Por quê? Porque não conhecem. A gente avançou muito, com várias políticas públicas. Eu acho que sem o profissional de enfermagem é impossível trabalhar. Teriam que inventar uma outra profissão para se fazer no lugar dessa, não tem como. Os profissionais da enfermagem, que são os maiores representantes dos trabalhadores da área da saúde, A gente fica até um pouco aborrecido com o que vem acontecendo, esse retrocesso que às vezes a gente observa em algumas práticas. Eu acho que é o que falta vontade política para poder estar fazendo com que o SUS aconteça de verdade. O que eles querem mais é realmente sucatear para falar, não, o convênio é a coisa melhor que tem na vida, que o SUS não presta, que o SUS não é bom. Eu acho que todos têm direito à saúde de uma forma igual, de um acesso igual. Eu acredito no SUS, eu acredito. Eu acredito.